E aí galera, beleza? Brizzy de volta com mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile E no vídeo de hoje galera, eu vou trazer aqui tudo a respeito dessa fera aqui Tchua Mini, é... na opinião de muitos, inclusive eu me incluo nesses muitos O melhor da box de contrato selecionado aí da Champions League, Tchua Mini, beleza? Mas antes de continuar galera, peço que pra você que ainda não é inscrito no canal E tá assistindo esse vídeo aqui, inscreva-se no canal, deixa o likezão no vídeo Compartilha também com seus amigos e ativa todas as notificações Para não perder os próximos vídeos que eu irei lançar aqui no canal, beleza? Dito isso galera, bora lá rapidinho ver aqui a fichinha do Tchua Mini Pra gente se basear mais ou menos, se situar do que se trata o Tchua Mini, beleza? É um jogador de 1,87m, 22 anos Tá aí como contrato selecionado, né? O estilo de jogo dele é meia versátil, ele joga de volante e de MLG, tá? Eu upei aqui e deixei ele 9-9 no contra-ataque É... o controle de bola dele tá 80, que eu deixei aqui Ah, lembrando, tem um vídeo aqui no canal já que eu postei Como upar ele, tá? Como fazer a melhor ficha possível pra ele É uma ficha bem equilibrada, uma ficha bem bacana de acordo com as características do jogador, beleza? Lembrando, dá pra fazer vários tipos de ficha do Tchua Mini Deixar ele mais ofensivo, mais defensivo Focar na defesa, focar um pouco mais na velocidade Enfim, a ficha dele é bem versátil Eu foquei em distribuir aqui de forma mais equilibrada Deixar ele com um bom passe, com uma boa marcação E uma velocidade e aceleração aceitável, beleza? Voltando aqui pra ficha dele, ele tá com 84 de passe alto Curva, ali, né? Não existe, né? 868, mas vamos lá que o que interessa O talento defensivo dele tá de 84 Desarma 88 Agressividade 88 82 de dedicação defensiva Ficou com a velocidade de 80 71 de aceleração Como eu falei pra vocês, deixei uma aceleração aceitável, né? Pro marcador ali, tá ótimo Contato físico de 82 88 de resistência, tá? Uso do P.O.P.R. Raramente ele usa, mas quando usa, a precisão é alta Beleza? A sua forma física, ele é estável Que isso aqui é ótimo Ele pode vir com a semana ruim aí Com a letra C, letra D Que ele vai jogar bem, beleza? Ele vai vir com a seta boa Nas suas habilidades, ele tem um giro de 360 Puxada de letra Controle com a sola Passe de primeira Passe em profundidade Passe na medida Malícia Interceptação Superioridade aérea E carrinho, beleza galera? Vamos lá pras considerações finais E ver se o Tchua Mini vale a pena Ou não, você está contratando ele Então galera, bora lá Pras considerações finais Do Tchua Mini, tá? Eu recomendo você estar utilizando O Tchua Mini de MLG Porque ele joga de MLG E como volante Ele não seria interessante Pra quem joga com apenas um volante Mas quem joga com a formação 4-2-1-3, por exemplo Pode estar utilizando o Tchua Mini Tranquilamente Porque ali você pode colocar um destruidor E ele como meia versátil Ou colocar um primeiro volante E o Tchua Mini Como meia versátil ali De volante Que vai ser um volante Que vai sair mais pro jogo, tá? Mas vocês que utilizam um volante Só, por exemplo Na 4-3-1-2 Eu já não recomendo você Usar o Tchua Mini Como volante ali O único volante do seu time Porque vai dar problema Que problema? Ele vai sair Pra sair jogando Pra armar jogada Pra, né? Armar o jogo E vai deixar um buracão Ali no meio da sua zaga E vai atrapalhar muito Muito, muito Na sua gameplay, tá? Então, é o mesmo caso Do Patrick Vieira Quem lembra aí Quando virou o PES Do PES Pro eFootball Todo mundo tentou usar O Patrick Vieira Ninguém gostou Quase ninguém utilizou E hoje em dia Quase ninguém usa O Patrick Vieira Porque a Konami Fez, digamos assim, né? A infelicidade De trocar o estilo de jogo Do Vieira Que era destruidor E colocou como meia versátil Uma mudança Que não fez nenhum sentido E que atrapalhou A gameplay de muita gente E hoje em dia O volante Que era o volante Mais querido do jogo Quase ninguém utiliza mais Que era o Patrick Vieira Então, galera O Tio Ameni Vale super a pena Na minha opinião Tá uma disputa acirrada Entre o Tio Ameni E o Sérgio Ramos, né? Pra galera escolher E Sérgio Ramos A galera mais pela nostalgia Por quem é o Sérgio Ramos Mas em termos de meta Do jogo De gameplay Sem sombra de dúvidas Eu recomendo o Tio Ameni Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Nos vemos numa próxima Até mais Valeu E fui!